É Matheus Alves Te olhei, você nem me deu bola assim como eu te dei Eu tentei ir além, mas confesso que me apavorei Quando vi ela passar com alguém que não era eu Vi que a chance de tê-la pra mim ligeirinho se perdeu Como doeu ver a foto no Instagram dela abraçada com o outro Como doeu ver os assim beijando me matou de desgosto Como doeu perdi o amor da minha vida por não saber me expressar Eu sei que só faltou coragem pra falar Quando vi ela passar com alguém que não era eu Vi que a chance de tê-la pra mim ligeirinho se perdeu Como doeu ver a foto no Instagram dela abraçada com o outro Como doeu ver os assim beijando me matou de desgosto Como doeu perdi o amor da minha vida por não saber me expressar Eu sei que só faltou coragem pra falar É um swing do M.A. Eu sei que só faltou coragem pra falar